Aô, 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 aô! Eu sou uma carioca volgada, eu não sei aqui. E isso aí vai demonstrar que o Rio de Janeiro tá afim de ter vários shows. Tem uma demanda definida do Rio de Janeiro desses shows. É muito legal os caras terem se arriscado, terem mandado essa e tu tá vendo, todos os shows lotados. O que tá no rádio é o que te botaram pra escutar, não o que você quer escutar. O que você quer escutar geralmente não tá no seu acesso, você busca por isso. E essa oportunidade de o que você quer escutar vira até você é muito bom. Foi num show que eu queria muito, estava com medo de não ter, se Deus quiser eu vou assistir um show de graça pra ganhar uns 300 reais de volta, foi ótimo. Se você é um dos 236 cariotas empolgadas, aproveita muito o show porque você vai assistir de graça. It's amazing when you know that you're coming over and people want you to be there. Porque a lot of the time, when we go to somewhere we've never been to before, we don't know what to expect. We don't know if anyone's heard of us there or anything. And just knowing that people want us to be there and want to bring us over, it's a really amazing feeling. This is our first proper show in Rio, it's in Brazil, and we couldn't have done it without you guys bringing us here. I want to say a big massive thank you so much to the cariocas empolgadas. All of you guys, the brothers here tonight, thank you so much. We'll be right back. There's people there who believe in us and they know that it's going to be so big that they can put their money into it and they can get it back easily. And that means they also get to see us play as well. So it's great for the fans and it's good for us. Let's get this load and go. 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 Obrigado.